Olá, boa noite. Tem muita gente que fala que o futuro chegou mais rápido depois da pandemia. É que a tecnologia foi cada vez sendo mais necessária na nossa vida, você concorda? Agora imagina você baixar um filme em alta definição em apenas um minuto. Ou então fazer uma reunião por chamada de vídeo sem falhas na conexão, sem travar a imagem ou som. E que tal usar também o celular para preparar um café ou um tênis com um chip que se conecta ao aplicativo e te ajuda a melhorar a performance ao realizar exercício físico? Interessante tudo isso, não é mesmo? E já é realidade, cada vez mais objetos estão sendo conectados à internet e aos seus donos por meio de aplicativos. Uma tendência que só vai aumentar com a tecnologia 5G. Essa nova geração de internet imóvel promete conexão com mais velocidade, avanços de tecnologias e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. A rede já funciona na Alemanha, China, Estados Unidos e Japão. No Brasil, o governo prepara o leilão das frequências antes do funcionamento da nova internet imóvel. E este é o tema da nossa edição de hoje. Nosso convidado é Fábio Veras, presidente do Sindicato das Indústrias de Software e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. Olá, Fábio. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Erika. Boa noite, TV Minas. Prazer estar com vocês. Obrigada aí pela disponibilidade. Fábio, recentemente o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou uma minuta final do edital de licitação para essa nova geração de internet aqui no nosso país, no Brasil, com a tecnologia 5G. O leilão está marcado aí, se eu não me engano, para o próximo dia 4 de novembro. Explica para a gente que processo é esse da implantação da 5G aqui no nosso país. Essa fase agora que a gente está indo para o leilão. Então, esse é um momento muito esperado por toda a sociedade, e a gente vai poder explorar isso nessa entrevista, mas basicamente o governo federal vai licitar cinco frequências que serão aquelas por onde vão circular os dados na tecnologia 5G. E o compromisso das empresas ao participar desse processo licitatório é, naturalmente, pagar um preço, um prêmio, por esse acesso dessa faixa de frequência e um conjunto de contrapartidas. Então, nesse momento, Érica, basicamente o governo está licitando as faixas e quem ganhar assume o compromisso de criar a infraestrutura de antenas e com todo um conjunto de outras contrapartidas para que isso possa crescer no Brasil nos próximos anos. Então, não vamos acreditar que em seis meses todo mundo vai ter um salto de transformações e está usando uma tecnologia 5G, mas esse momento finalmente chegou agora em um nível real. Fábio, quando você falou dessa questão dessas frequências, da licitação dessas frequências aí, eu não compreendi muito bem. Você pode me explicar sobre isso de frequência, o que seria isso? Até chegar à nossa casa, o que é? Então, existem espectros eletromagnéticos, enfim, disponíveis, onde você pode circular a frequência. Mais ou menos, uma metáfora simples aqui, é como a faixa de comunicação de um piloto de avião 14. Se todos os pilotos conversassem na mesma faixa, a comunicação se inviabilizaria. Então, existem avenidas desse espectro que se disponibilizam no processo solicitatório para que, naquele espectro, a nova tecnologia aconteça. Então, na verdade, essa questão do leilão que a gente está falando, ele é apenas o primeiro passo para a implantação do 5G aqui no Brasil. Tem um processo aí depois disso? É importante, sim, tem um processo. É importante a gente dizer que grandes empresas, produtoras da tecnologia de antena e também as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação, aquelas que a gente assina o nosso celular, todas já estão envolvidas com isso há muito tempo. É importante dizer também, Érica, que o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita, de Sapucaí, é um berço de desenvolvimento dessa tecnologia nacional e ela vai ter impacto em vários setores. Acho que a gente vai poder bater um papo sobre isso também. Sim, sim, nós vamos falar sobre essa influência nos outros setores. Mas eu queria saber de você o seguinte, com essa tecnologia 5G, tudo mais rápido aí para a gente, vai custar mais caro para o nosso bolso essa qualidade maior? Olha, existem questões complexas que a gente tem que buscar na clareza, simplificando na medida do possível, né? Mas basicamente o dado que eu trago é o seguinte, a tecnologia 4G, que é aquela que a gente usa hoje, ela permite às concessionárias trabalhar 10 mil usuários por quilômetro quadrado da esfera da antena. Então imagina que ali você pode trabalhar até 10 mil usuários por quilômetro quadrado. Com a tecnologia 5G, nós poderemos, as empresas que ganharem essa concessão, elas poderão, Érica, trabalhar até 1 milhão de usuários por quilômetro quadrado. Veja a proporção infinitamente superior, de 10 mil por quilômetro quadrado para 1 milhão. Então a multiplicação de quantidade, ela compensa o custo maior dessa tecnologia. Então a expectativa é que ela não custe mais caro, mas que com o tempo ela passe a reduzir como toda tecnologia acontece. A grande questão que é exatamente essa troca é que no começo a empresa que ganhar vai ter que investir muito na infraestrutura de antena. Isso implica usar espaços, alugar terrenos ou usar, comprar o processo de licença ambiental de cada antena em cada município. Então isso tem um custo que vai ser amortizado ao longo dos anos. Essa é a conta que as empresas que vão disputar a licitação fazem, Érica. É, sim, porque elas vão precisar dessa infraestrutura, né? Então agora pode ficar mais caro até que isso esteja mais estabelecido e depois pode, a expectativa é que barateie para a gente essa 5G. E eu quero saber de você o seguinte também, Fábio, o que a gente tem hoje, nossos celulares, tablets, computadores, eles estão preparados para receber essa tecnologia ou a gente vai ter que fazer trocas, adaptações, por exemplo? Não, a tecnologia hoje ela é possível nos dispositivos que já existem, mas certamente a evolução vai dar um salto ali na medida em que o 5G se espalha no Brasil e novos equipamentos virão para atender essa capacidade realmente, porque é desproporcional a capacidade de processamento de dados que a tecnologia 5G. Até tem uma questão de conceito e semântica, quando a gente fala 4G e 5G, parece que é um salto de 1, mas na verdade é um salto de centenas de vezes, é como se fosse 4G e 5.000G, é uma multiplicidade ali muito maior do volume de processamento, com consequência nas nossas vidas, Érica, que vai muito além do dispositivo móvel celular, ele vai ter um impacto na economia muito brutal. Pois é, Fábio, a gente fica pensando assim na gente, em como que pode facilitar o nosso dia a dia, eu trouxe alguns exemplos aqui no início do programa, sobre baixar um filme de qualidade boa em um minuto, sobre a gente fazer videochamadas como essa aqui que eu estou fazendo a entrevista com você de forma virtual, como a gente está fazendo aqui agora, falei dessa facilidade, como isso vai ficar mais fácil para a gente, sem travar e tudo mais, mas quais serão os outros impactos? Onde que essa tecnologia 5G impacta, por exemplo, no campo, na medicina, até onde ela pode ir por nós? Olha, esse é um debate fascinante, eu acho que aqueles que nos assistem, que começarem a se preparar e compreender, gigantes que virão, eles terão realmente oportunidades sensacionais, assim como o setor econômico começa a se preparar. Então, desde um desenvolvedor de software, ou de uma empresa de TI, na sua capacidade de desenvolver outros tipos de tecnologia, até, por exemplo, na questão dos sensores, então, falando primeiro da indústria, ou da chamada indústria 4.0, a perspectiva de sensores nos equipamentos das fábricas e no processo de automação das fábricas. Então, imagine que as fábricas tenham um processo de manutenção industrial, que gera uma determinada produtividade, e os próprios sensores dessa máquina, agora, em tempo real, sem esperar que uma pessoa venha e faça ali uma manutenção, possam trazer indicadores do desempenho dessas máquinas, evitando, por exemplo, paradas. Então, imagina que o sistema com o 5G, como ele é on-time, latência zero de tempo, você vai começar a antecipar, inclusive, paradas, e poder reduzir o custo de manutenção, aumentando a produção. No campo, por exemplo, do veículo autônomo também, Bem, Eric, imagina uma inteligência artificial que pega um dado no satélite e faz um comando para o motor do nosso carro, de frear, de acelerar, a atenção, o carro dirige sozinho ali, então, você tem uma observação com imagens. Então, isso tudo começa, não havendo lapência, não havendo intervalo de tempo, a segurança é muito maior. Da mesma maneira, uma cirurgia robótica, como já acontece, realizada à distância, em algumas circunstâncias, ela não pode dar um pane ali no sinal, porque o paciente, muitas vezes, está com parte do seu corpo exposta a uma intervenção cirúrgica. Com o 5G, isso não vai acontecer mais. No campo, a agricultura de precisão vai ter um crescimento sensacional, na perspectiva de mais produtividade, de mais produção. E cada segmento desse que eu estou falando é um mercado bilionário por si, né? Citando mais um, o campo da educação, e aí eu trago ao telespectador aqui da TV Minas, a perspectiva da realidade virtual, né? Existem alguns filmes que já mostram para a gente ali as pessoas vivendo imersivamente, como se diz no mundo da tecnologia. Imagina você ter, em vez de apenas ler os livros de medicina, você ter uma aula de intervenções cirúrgicas, neurológicas, no cérebro, no seu coração, no seu pulmão, ali diante de você, em 3D, e você poder fazer intervenções e o computador acompanhar a destreza e a perícia da sua mão. E, independente de ter um corpo físico ali, mas você desenvolve performance na medicina de uma maneira muito ampla. Então, as faculdades de engenharia, de medicina, e todas elas, vão poder construir desenvolvimento de tecnologia de realidade virtual e trazer ao campo do preparo das pessoas para um outro patamar, né? Só no Brasil, Eric, se estima, até 2030, com o advento da tecnologia 5G, a possibilidade de mais de 150 bilhões de reais novos no desenvolvimento de novos negócios, de novos empregos, de novas necessidades de capacitação. Então, realmente, é o alvorecer de um novo momento, de uma nova era. Nos parece que a sociedade nem consegue tangibilizar muito o que significa essa transformação nos próximos cinco anos. Fábio, eu ia te falar exatamente isso, que a gente não tem muito essa noção, não. Com essa explicação que você trouxe aqui para a gente, essa abrangência toda, acho que ficou um pouco mais nítido para mim, para os nossos telespectadores, mas realmente é um assunto que a gente vai ter que falar em outros vários momentos, porque o impacto é para a economia, para todas as áreas aí da nossa vida. Queria te agradecer, então, pela entrevista, pela participação aqui com a gente. Depois quero recebê-lo novamente para a gente continuar esse papo, tá bem? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Érica. A gente tem 5.800 associados para as empresas de tecnologia, uma oportunidade incrível. Uma boa noite a todos. Muito bom contar com vocês. Boa noite. Tchau, tchau, Fábio. Obrigada a você pela companhia. Uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto